Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos fazer um pequeno resumo, uma pequena revisão da função quadrática, destacando então os pontos principais a respeito desse assunto. Então vamos lá. Primeiro lugar, a definição. Chamamos de função quadrática ou então função polinomial do segundo grau a função do tipo y igual a ax2 mais bx mais c com a diferente de zero. Aqui o a, b e c são números reais. E essa exigência do a ser diferente de zero é que se o a for igual a zero, sumiria então o termo de x2. Para que não suma o termo de x2, esse número a, que é o coeficiente do x2, deve então ser diferente de zero. Exemplos. Então vamos lá. y igual a 2x2 mais 4x mais 6. Nesse caso aqui temos a igual a 2, b igual a 4, c igual a 6. Vamos aqui chamar a atenção sobre um erro que o aluno poderia cometer. Ele poderia então dividir apenas o segundo membro por 2. Isso não pode ser feito. Se eu quiser dividir por 2, eu teria que dividir os dois membros por 2. Se eu tivesse a equação do segundo grau 2x2 mais 4x mais 6 igual a zero, nesse caso sim, eu dividiria o primeiro membro e o segundo membro. Zero dividido por 2 seria zero mesmo. Um segundo exemplo. y igual a menos x2 mais 2x menos 3. Nesse caso temos a igual a menos 1, b igual a 2 e c igual a menos 3. Aqui também um erro comum seria o aluno multiplicar apenas o segundo membro por menos 1. Se eu quisesse fazer isso, eu deveria multiplicar os dois membros por menos 1. Também, no caso, se eu tivesse uma equação do segundo grau, eu teria menos x2 mais 2x menos 3 igual a zero. Aí sim, eu poderia então multiplicar os dois membros por menos 1. O gráfico da função quadrática é uma curva chamada parábola. Vejamos. A parábola tem esse aspecto aqui, com a concavidade voltada para cima, quando o a é positivo. E ela tem esse outro aspecto, com a concavidade voltada para baixo, quando o a for um número negativo. Convém aqui também chamar a atenção sobre a intersecção da parábola com o eixo x. Então, esses dois pontos onde a parábola intercepta o eixo x, são chamados de raízes da função. No caso aqui, para a positivo ou aqui, no caso, para a negativo. Então, as raízes da função são os valores de x para os quais temos y igual a zero. Reparem aqui que, nesse ponto, o y vale zero. Então, as raízes são os valores de x para os quais y é igual a zero. Vamos falar um pouquinho mais a respeito das raízes da função. Então, como dissemos, raízes da função são os valores de x para os quais temos y igual a zero. Se na função quadrática eu quisesse achar aqui as raízes da função, bastaria, então, fazermos y igual a zero. E recairíamos, então, numa equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero. Por exemplo, então, vamos achar aqui as raízes dessa função, y igual a menos 3x2 mais 5x mais 2. Como vimos, então, para acharmos as raízes, fazemos y igual a zero. Temos, então, menos 3x2 mais 5x mais 2 igual a zero, recaindo, então, numa equação do segundo grau. Como vimos, podemos multiplicar os dois membros por menos 1 aqui nessa equação. E para resolvê-la, teremos que achar, então, o valor do delta, e, depois, aplicar a fórmula de Bhaskara. Já vamos, então, aqui dar a resposta. E teríamos, então, x igual a 2 ou x igual a menos 1 terço. Essa equação tem duas raízes distintas. Significa, então, se eu substituísse aqui na função o x pelo 2, encontraríamos y igual a zero. Vejamos. Vamos fazer aqui rapidamente as continhas. 2² é 4, vezes menos 3, daríamos aqui, então, menos 12. Fazendo x igual a 2 aqui, 5 vezes 2, 10. Menos 12 mais 10, teríamos, então, menos 2, mais 2, teríamos, então, zero. E o y valeria zero quando x for igual a 2. Portanto, x igual a 2 é uma raiz da função. Da mesma forma, se eu substituísse x igual a menos 1 terço, não vamos fazer a continha aqui, mas se substituíssemos o x por menos 1 terço, também encontraríamos y igual a zero. Vamos fazer um quadro resumo para seis casos da função quadrática. Primeiro caso, quando o delta é positivo. Quando o delta é positivo e a positivo, a parábola intercepta o eixo das abscissas em dois pontos. Nesse caso, existem duas raízes reais distintas. Da mesma forma, se o a for negativo, também temos duas raízes reais distintas, mas a parábola tem agora a concavidade voltada para baixo, porque a é negativo. Se o delta for igual a zero, sabemos, então, que haverá duas raízes reais e iguais. Ou seja, a parábola vai interceptar o eixo x em apenas um ponto. Ou seja, ela é tangente ao eixo das abscissas. Nesse caso, também, para a negativo, temos duas raízes reais e iguais, porque o delta é igual a zero. E a concavidade é voltada para baixo, porque o a é negativo. Quando o delta é negativo, não há raízes reais. Se eu resolver a equação do segundo grau, fizer y igual a zero, para delta é negativo, sabemos que essa equação não tem raízes reais. A parábola, portanto, não intercepta o eixo x, porque o y nunca será igual a zero. Para qualquer valor de x, o y nunca será igual a zero. A curva não intercepta, portanto, o eixo das abscissas. Para a negativo, também, da mesma forma, a parábola não intercepta o eixo x, e temos aqui, então, a concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo. Vamos dar mais detalhes num outro vídeo sobre a questão do ponto de mínimo e ponto de máximo. Quando o a é positivo, dizemos que a parábola apresenta um ponto de mínimo, que é exatamente aqui o vértice da parábola. E quando o a é negativo e a concavidade está voltada para baixo, dizemos que a parábola tem um ponto de máximo. Também é aqui o vértice da parábola. Vamos explicar isso melhor e mostrar por que que é chamado de ponto de mínimo ou ponto de máximo num outro vídeo. As coordenadas do vértice. Então, o que é o vértice da parábola? Esse ponto aqui é denominado de vértice da parábola. E para encontrarmos o vértice da parábola, o x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado, então, por menos delta sobre 4a. Então, temos as coordenadas do vértice, então, dado por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Outra questão importante é a respeito do eixo de simetria. A parábola é uma figura simétrica, ou seja, ela admite aqui uma linha chamada eixo de simetria. O eixo de simetria é como na ótica um espelho. A parábola, então, é uma curva simétrica em relação a esta linha chamada de eixo de simetria. É como na ótica eu tenho a imagem, tenho o objeto e tenho a imagem. Essa linha, que é o eixo de simetria, ela pode ser aproveitada para construir mais facilmente o gráfico da função, como veremos depois num outro vídeo.